A plataforma de streaming de jogos está se transformando em um novo mercado que provavelmente vai ser o mercado do futuro quando o assunto é mundo dos games. Essa nova maneira de jogar videogame que é semelhante a uma Netflix, a uma Amazon Prime em que você paga uma assinatura para ter acesso ao seu jogo totalmente online, totalmente digital por meio da internet, simplesmente clicar em um botão e jogar pela sua tela de celular, tablet, PC, televisão, sem precisar de um console ou PC poderoso, com certeza é uma grande promessa que deixa muita gente numa expectativa, mas que até então estava sendo entregue de maneira porca e mal feita, vulgo Google Stadia. Essa plataforma que foi a primeira que a gente teve um lançamento grande e que com certeza decepcionou todo mundo. E agora galera, com essas novidades do Xbox, está mais do que confirmado. O Xbox acabou de assassinar, obliterar, botou para mamar o Google Stadia. Galera, aqui eu vou falar com vocês, o Leandro da Central, e agora eu, White, a gente vai passar por vocês essas notícias que não tem como, cara. O Phil Spencer e a galera dos estudos do Xbox acabaram de destruir qualquer possibilidade que o Google Stadia teria de dar certo nos próximos anos e nos próximos meses, depois do que eles acabaram de confirmar e revelar para a galera publicamente. Exato. A gente já imaginava que as plataformas que viessem depois seriam melhores que do Stadia, porque o Stadia errou e errou feio, errou rude, como diz o meme. E o xCloud já vinha sendo bem falado pelo número de jogos, por como funcionava, a questão de latência e etc. Ela estava elogiando muito. Mas agora, com as features e onde ele vai ser inserido, meu amigo, acabou com o Stadia. Basicamente, o xCloud anunciado agora, ele é exatamente o que a gente queria que o Stadia fosse, e não é. Exatamente. Ele é tudo e muito mais que a gente queria que o Stadia fosse, e não é. A gente vai passar para vocês tudo o que está acontecendo, a gente vai dar todas as informações em relação a isso. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E, pois bem, galera, desde o lançamento do Google Stadia, a gente se decepcionou por diversas questões, né? Questões de qualidade, promessas que não foram cumpridas, os preços. Em geral, é um sistema muito porco, em que, além de você ter que pagar para ter acesso à esteira, você tem que comprar os jogos no Google Stadia. É como se fosse, tipo, uma plataforma Steam, só que paga, sabe? É, tem o Pro lá, né? Que tem uns joguinhos lá de graça, mas, tipo, são pouquíssimos, tá ligado? Uhum. É, tipo, realmente é um serviço muito ruim. E, desde que ele for lançado, a gente está esperando, né? Está na expectativa de que a própria versão do Stadia, da Microsoft e da Sony viessem ao mercado, que, quando eles chegassem, que eles também, né, dessem um verdadeiro show de qualidade e de custo-benefício. A gente sempre estava aqui cruzando os dedos, esperando que, quando o Project xCloud, que é o projeto de streaming na nuvem da Xbox, lançar, que ele fosse lançado junto com o quê? Junto com o Xbox Game Pass. Se você nunca ouviu falar do Xbox Game Pass, está morando embaixo de uma pedra, né? Mas o Xbox Game Pass é, basicamente, uma assinatura que você paga para ter acesso a um catálogo gigantesco de jogos do Xbox, tanto no PC, quanto no console, ou na versão Xbox Pass Ultimate, que você tem acesso a diversos jogos em ambas as plataformas, simultaneamente. E, cara, o Xbox Game Pass é um puta de um programão, né? Você paga uma quantia mínima de grana, o que é R$15,00 por mês, e você tem acesso a um catálogo tão grande de jogos fodas, muitos, inclusive, que são lançamentos, né? Por exemplo, o Gear 5, o novo Gears of War, lançou e automaticamente já estava lá no Game Pass. Quem tinha Game Pass já podia jogar no Day One sem ter que pagar R$200,00 pelo jogo, né? Forza também. Vai ter Halo também. Halo Infinite também vai estar disponível no Game Pass. Então, assim, o Game Pass é maravilhoso em questão de custo-benefício e jogos. E todo mundo estava cruzando os dedos que o xCloud viesse junto com o Game Pass quando ele fosse lançado. E agora, senhoras e senhores, apesar de todas as notícias ruins que a gente teve em 2020, apesar de todas as merdas, apesar de toda a ganância dessas empresas, esse milagre se realizou. Phil Spencer, o chefão da divisão Xbox, acabou de revelar que, a partir de setembro, a inscrição, né? Os inscritos do Xbox Game Pass Ultimate vão ter acesso aos serviços do Project xCloud. Ou seja, quem tem Game Pass também vai ter acesso ao xCloud, que é streaming de jogos em nuvem. Ou seja, você paga uma vez e ganha, tipo, todos os jogos, mas a oportunidade de jogar esses jogos na nuvem em qualquer dispositivo pela internet. Isso, senhoras e senhores, é tratar o consumidor com respeito. Isso é uma boa ideia e isso é basicamente o fim do Google Steady, porque, na boa, se você colocar as duas coisas na balança, serviço, custo-benefício, qualidade e respeito com o consumidor, cara, o Xbox acabou de assassinar o Steady e qualquer chance que o Steady tinha de se reerguer depois desse lançamento fracassado. Cara, pensa comigo, Lionel. O Xbox Game Pass tem vários planos, digamos assim. Tem só o de PC, que, como você disse, custa acho que R$15. Tem o só de Xbox, que é tipo R$30. E tem o Ultimate, que ele é Game Pass de PC, de Xbox e a Live junto, que é pra você jogar online, que custa tipo R$39, R$40 por mês. Já pensou agora que, com essa confirmação, o xCloud entra junto no plano de R$40 por mês, que você vai ter acesso a Game Pass de todas as plataformas, mais a Live, que é pra jogar online, e mais o xCloud pra jogar em qualquer dispositivo. Mobile, qualquer coisa, tá ligado? Qualquer lugar. Então, pensa. Provavelmente também vai ter um plano de Game Pass só do xCloud. Se você quiser, tipo, ah, eu só quero jogar o xCloud em tal lugar aqui na nuvem. Beleza. Talvez tenha um valor. Mano, é mais de 200 jogos, velho. É muito jogo. E como você disse, tem jogos todos os exclusivos do Xbox no lançamento no Game Pass. E você também tem ali multiplataformas no Game Pass. Então, é muito jogo. E também, de várias gerações. Tem do 360, tem do Xbox original, tem do One, porque a gente vai passar de geração. Então, meu amigo, é muito jogo, por um preço baixo. E, incluído agora, o xCloud. Mano, acabou com o Stadia. O Stadia, hoje, se você quiser jogar, sei lá, Red Dead Redemption 2, você tem que comprar. E se você tiver o Game Pass, você joga nele, tá ligado? E, sem contar também, que, cara, tem jogos no lançamento. Às vezes, até tem multiplataformas que estão no lançamento no Game Pass. E o Stadia tem, tipo, pouquíssimos jogos lá pro assinante Pro, que paga lá por mês e tal. Então, enfim, cara, isso aqui foi, tipo, a última, a última, o último suspiro do Stadia, eu acho. Se eles não mudarem o sistema deles, se não virar mesmo uma Netflix. Porque, assim, a gente sempre falava, o streaming de jogos vai ser a Netflix dos games. A Netflix dos games é, agora, o Xbox Game Pass, que vai ter o XCloud junto. Porque o Stadia não é. E eles precisam mudar isso. Se eles não mudarem, eles vão estar perdendo muito. E, sinceramente, velho, o Google tem um site que você vê a lista de aplicativos e coisas, serviços, que eles já cancelaram. O Stadia vai entrar lá logo, logo. Cara, eu não duvido nem um pouco que, em breve, o Google desista do Stadia, porque, na boa, a Microsoft já botou pra mamar. A Microsoft já botou os caras pra mamar. Quando lançar o serviço de streaming da Sony, né, em larga escala, porque eles já estão planejando um serviço de streaming fudido, meu amigo, não vai ter espaço pra Stadia. Vai ser, exatamente, vai ser duas concorrentes de peso, tá me entendendo? Então, assim, a maneira que a Microsoft tá tratando o streaming é a maneira correta. É a maneira que a gente paga um valor pra ter acesso a um catálogo imenso de jogos e mais, né? Porque aqui, além de você ter acesso aos jogos de streaming, você ainda tem acesso aos jogos no PC e no Xbox. Assim, cara, é um plano fantástico. Eu sempre apoiei, sempre defendi o Xbox Game Pass como um ótimo custo-benefício pro consumidor. E essa notícia só solidifica ainda mais essa tese. Na boa, se você tem um PC ou se você tem um Xbox, você tem que ter o Game Pass, cara. Porque é muito, vale muito a pena, cara. Você paga muito barato pra ter uma caralhada, uma bucetada de jogos. E, na boa, agora, incluso streaming de games, meu amigo, é um dos melhores serviços que a gente pode ter. A gente tava brincando aqui, né, Lime, que Game Pass virou igual conta de luz. Todo mês você tem que pagar. E é verdade, mano. Porque, tipo, é muito jogo. Hoje, quem não tem Game Pass, velho, tá perdendo demais, velho. Porque você tem jogos novos, antigos, jogos grandes, jogos pequenos. Mano, tem de tudo lá. Tem de todos os estilos. Mano, se você não conhece o Game Pass, dá uma olhadinha, cara. Talvez você esteja perdendo aí de jogar muitos jogos bons por um preço muito baixo, tá ligado? E, apesar de tudo, o Phil Spencer, né, o chefão da Xbox, diz que eles ainda sim estão focando em trabalhar no Xbox Series X pra ser a melhor experiência possível de um game que você venha a ter em questão de console. Então, apesar de eles estarem investindo no xCloud, apesar de eles estarem investindo no Game Pass, investirem nesses serviços, né, que já estão prometendo muito, o console do Xbox Series X ainda vai ser o principal foco dos estúdios. Então, apesar de tudo, parece que vai valer sim a pena você investir em um console Xbox se você tiver interesse. Mas, cara, honestamente, depois de ver todas essas informações aqui, como não se interessar, tá ligado? Além disso, por exemplo, foi confirmado. O Phil Spencer compartilhou a informação que a divisão do Xbox quer que quase todos os jogos de Xbox One sejam retrocompatíveis com o Xbox Series X. Então, para pra pensar o seguinte, se todos os jogos do Xbox One vão ser retrocompatíveis com o Series X e o Xbox One é retrocompatível com todos os outros jogos, você tem noção que se você comprar um Xbox Series X, você vai ter todos os jogos da história da marca Xbox disponível pra você? Tanto do Xbox como do Multi, né? E aí você junta isso com o Game Pass, que tem todos esses jogos, mais streaming, né? Mais multiplataformas, mais, como você falou, esses games, né? Que estão sendo adicionados diariamente, né? Que estão sendo adicionados no lançamento. Meu amigo, você tem uma experiência fantástica por um preço acessível se você pagar, né? Por essa assinatura. Então, meu amigo, na boa, acabou com a possibilidade do stage de se levantar. Se alguém tinha, né, alguma ideia de que o stage ainda poderia vir a se transformar em um serviço bom, ainda poderia vir a se transformar em um grande concorrente, isso daqui pra mim é o... É o fim. É o fim, cara. É o prego que faltava nesse caixão. E na boa, eu espero mesmo, como você falou, que se o Google tem interesse em manter o stage de pé, que eles retrabalhem completamente essa plataforma. Porque do jeito que tá, não vai sobrar um otário pra pagar um stage e não pagar um Game Pass Ultimate. Porque isso daqui, cara, é um show, é um show, sério. Realmente agora virou a Netflix dos games, a Xbox, né? Estando ali junto no Game Pass. Porque vamos pegar como exemplo Netflix versus Amazon Prime, por exemplo. Mano, os dois têm um catálogo e os dois têm um preço. Agora, e o xCloud e o stage? Agora o xCloud tem um preço. É tanto por mês, por um catálogo gigantesco que vai tá rodando ali pra você. Você pode usar de graça. De graça não, porque você tá pagando, né? Mas você tem um catálogo gigante. E o stage? Você tem um catálogo pequeníssimo. Tipo, tem o quê? Dez jogos? Doze jogos pra você jogar ali. E a maioria é, tipo, irrelevante. Se você vir ali, você fala... Mano, é isso? Sério mesmo? E o resto você tem que comprar, velho. Então, tá disparelho aqui o negócio. Se você botar um do lado do outro, o cara vai chegar assim... Sério que eu tenho que escolher 300 jogos aqui versus 12 do stage? É isso mesmo? Não tem como, né? Não tem comparação, sério. Eu tô realmente surpreso. Tô muito feliz com essa novidade do Xbox. E eu espero que a Sony também siga os passos da Microsoft. Porque, na boa, a Microsoft tá pra dar um show nessa nova geração de consoles. Tá pra dar um show em questão de serviços. Eu realmente espero que essa expectativa que a gente tá tendo não seja desperdiçada e não seja desapontada no futuro. Eu realmente espero que a Microsoft entregue tudo que ela tá prometendo. E que a Sony faça por onde e faça igual, se não melhor, para a gente ter uma próxima geração bem disputada. E que a gente tenha, é claro, o melhor dos dois mundos. Os melhores serviços, os melhores preços e os melhores games. Porque, afinal, é isso que a gente merece, né? Você tem que valorizar o seu dinheiro, você tem que valorizar a sua carteira e não ficar gastando em bosta, né? Você tem que valorizar e pesquisar muito bem qual o melhor serviço antes de efetuar qualquer tipo de compra ou qualquer tipo de assinatura. E, na boa, pelo que a gente tá vendo aqui, acho que fica bem claro qual que é o melhor serviço. O Stadia, lógico. Pelo menos da atualidade. O Stadia, exatamente, né, White? Porra, o Stadia é bem melhor. Olha, galera, agora que vocês estão cientes dessas novidades do Xbox, né? Que tá botando o Stadia pra mamar, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? O que você me diz do Xbox Game Pass agora? O que você me diz do Stadia agora? O que você acha que vai acontecer no futuro? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.